Bem, minha filha tá de volta daqui a pouquinho, 11 da noite, bastidores do Carnaval da Rede TV. Agora, Sheila Mello detona quem disse que a loira quer enterrar o seu passado no tchan. Sheila Mello ficou conhecida nos anos 90. A nova loira do tchan. É linda, deixa letar. É demais essa mulher. É linda, deixa letar. Não é brincadeira. É linda. Não pode crer, compadre. Mas, segundo uma colunista, ela estaria renegando o seu passado. De acordo com informações, Sheila estaria exigindo que nas entrevistas não falassem de seu passado no grupo. Pois é, e o TV Fama conversou com o Sheila Mello pra saber dessa história. Uma colunista falou que você estaria renegando o seu passado. Ah, nem quero falar dessa colunista, nem vale a pena. Pula, não. Não quero nem falar das histórias. Não quero nem falar dela. Ai, quem quiser saber minhas verdades, tem minhas redes sociais e pronto. Pula, pula essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas será que Sheila fica chateada quando surgem histórias desse tipo sobre ela? Não, assim, já fiquei muito. Eu acho uma falta de respeito, uma invasão tão grande, às vezes até na nossa integridade. Falaram coisas maldosas demais. Mas você tem que saber lidar com isso, né? Tem 17 anos que eu entrei, virei uma pessoa pública. Já me magoei, hoje menos. Mas, mesmo assim, você olha assim... Eu li, li há pouco tempo e falei, gente, que canseira. É chato. Eu enalteço toda a minha passagem para o Tchan, onde eu vou. Eu tenho muito orgulho. Foi um divisor de águas na minha vida. E quem me conhece, quem me respeita, quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Quem não quer, tem aquelas pessoas que têm filtro de não querer ver a coisa positiva. Aí não é problema da gente, porque realmente não dá para a gente tomar conta da opinião de todo mundo, né? Não, e faz parte da história também. Não tem como você mudar o que for. Agradeço a Deus, agradeço a todo mundo que me ajudou a entrar lá em 98. Sheila, recentemente, deu à luz a Brenda. Como é que está sendo para você? Ela está quase completando, que é um aninho já, né? É, ela vai completar agora. A semana que vem ela vai completar 11 meses. Aí, vou te falar que a maternidade realmente me trouxe o amor que eu via. Pelo que as pessoas escreviam, né? Essa coisa que transcende, realmente, é isso que eu estou vivendo. O melhor momento da minha vida. É muito bom esse sentimento de calma, esse sentimento de paz.